Fala meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar do desenho animado Invasão América. Mas, afinal de contas, o que aconteceu que o mundo praticamente esqueceu desse desenho animado? Será que os alienígenas apagaram nossas memórias? Ou foi o agente J, no melhor estilo, homens de preto que fez isso, né? O que será que aconteceu pra Invasão América, mesmo com toda a sua excelência, ter ficado esquecido no limbo dos desenhos animados? Bom, vamos ver o que aconteceu e ainda vamos ver também muitas curiosidades. Então, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Tê, ele vai na padaria comprar pão e não perde o troco. E em junho de 1998, chegou a televisão norte-americana, a animação Invasion America. E que viria a ser conhecida aqui no Brasil, simplesmente como Invasão América. Pra onde meu pai foi? Foi liderar a luta contra Draggett. Quem é Draggett? Ele é o déspota que planeja invadir a Terra. E olha, a história desse desenho animado era digna das melhores ficções científicas dos anos 80. E era exatamente naquela década que esse desenho animado começava no distante planeta Tiros. Um planeta que tá se lascando por culpa de vários problemas com recursos naturais. E nessas, o governante de Tiros, chamado K. Walsher, decide que eles deveriam começar a fazer contato com o planeta Terra em busca de um acordo que desse uma fortalecida nos dois lados. Só que o governante tem um tio chamado Draggett, que simplesmente acha que não existe acordo. A galera tem que invadir a Terra e tomar tudo pra si na base da força. E aí, como ninguém chega num acordo, o Draggett trama uma revolução e o pau tora com uma guerra civil em Tiros. Obrigando o Kale a abandonar o planeta e fugir pra Terra com a ajuda do seu braço direito e leal amigo chamado Raph. É, e como os dois povos são bem parecidos fisicamente, os dois Ushat conseguem vir pra Terra e ficar disfarçados numa boa nos Estados Unidos. E por lá, o ex-governante acaba conhecendo a humana Rita Carter. E obviamente, os dois se apaixonam e se casam tendo um filme chamado David Carter. E aí, um tempo depois, o Kale decide voltar pra Tiros pra continuar enfrentando o seu tio tirano e deixa a família aos cuidados do amigo Raph. E é exatamente aí, ou melhor dizendo, 17 anos depois, em 1998, que a história de invasão América começa a se desenrolar. Já que o David agora é o típico adolescente com 17 anos vivendo os também típicos problemas de quem não tem nada pra fazer em uma pequena cidade do interior de Utah, nos Estados Unidos. O caso é que logo no primeiro episódio de Invasão América, os problemas do jovem David desaparecem e os problemas de verdade surgem. Já que o titio tirano, mais conhecido como Drodd, descobre a existência de David e, claro, vê ele como uma ameaça ao trono de Tiros. E aí ele vem pra Terra juntamente com um exército pra poder dar fim no moleque. E é assim que, numa única noite, o David perde a sua casa, a sua mãe e a vida simples do ensino médio ao lado dos amigos e passa a sobreviver tentando descobrir tudo sobre o seu lado tirânio e também tentando impedir a invasão da Terra. E aí como nem tudo é maré de azar, o David descobre que o xerife da cidade, grande amigo das antigas do seu pai, é na verdade o Raph, o comandante das forças militares, o chat, que tava disfarçado pra cuidar do David como seu governante e amigo tinha pedido. É, e vai ser com o Raph que o David vai descobrir que ele tem uma herança alienígena e também uma herança do trono do planeta Tiros e isso dá pra ele poderes pra poder enfrentar o tio-avô e impedir a invasão da Terra. Invasão América Mas eu quero saber, tá curtindo esse vídeo? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e compartilha esse vídeo pra não acontecer aqui o mesmo que aconteceu com o desenho, ficar esquecido no tempo. E o interessante de Invasão América é que a história é totalmente sequencial, com o David descobrindo a sua herança alienígena e evoluindo como guerreiro ao longo de 13 episódios, perdendo parentes e amigos e conhecendo novos aliados que pode ajudar ele a lutar contra a invasão do titio-avô malvado. Olha, outra coisa que chama atenção é a qualidade técnica desse desenho, mesmo numa época, lá no final dos anos 90, onde os desenhos tinham uma qualidade técnica acima da média. É, e não é pra menos, afinal, a história foi criada por ninguém menos que o grande Steven Spielberg, em parceria com o escritor Harv Bennett, sendo que os dois também foram produtores desse Invasão América. Filho de K.O., comandante, não temos muito tempo. Sentam muito, mas nós temos que partir. E já viram, né? Se tem Steven Spielberg e o ano era 1998, Invasão América foi produzida com toda a reconhecida excelência da DreamWorks Animation Television, já que o estúdio do Spielberg tinha sido fundado em 1996. O problema é que Invasão América era um desenho que tinha tudo pra dar certo e tinha sido escrito pra ter quatro temporadas cada uma com 13 episódios. E a galera acreditava tanto nesse desenho que isso era muito fácil de se notar tanto no roteiro, quanto na própria animação, quanto na dublagem. É, já que a versão norte-americana contou com ninguém menos que o renegado Lorenzo Lamas, dando voz pro governante K.O. Busha. O lendário Leonard Nimoy como o malvadão General Gordon e ainda o ator Ronnie Cox como o tirosiano Doc, que se torna um grande aliado de David ao longo da história. Um mangler domesticado? Eu tirei o espinho da pata dele uma vez. E com isso tudo, o único problema do desenho é que ele acabou sendo cancelado no final da primeira temporada e ficou sem o encerramento pra história dessa invasão alienígena. Mas o que será que aconteceu pra esse desenho ser cancelado? Afinal de contas, o que todo mundo pede é um desenho que tenha qualidade no roteiro e qualidade na animação. E isso tinha de sobra. O caso é que esse desenho estreou lá nos Estados Unidos no canal Warner Bros. Kids e logo de cara recebeu um bocado de pauladas da crítica especializada, sendo esfregado no chão por veículos famosos como The Los Angeles Times, The New York Times e recebendo alguns poucos elogios como o que veio da Entertainment Weekly. Pra piorar a coisa toda, as associações de pais atacaram a Warner dizendo que esse tipo de desenho era muito violento e muito adulto e não devia passar num canal exclusivamente infantil. E aí com a pressão dos executivos da Warner, a DreamWorks reeditou o desenho, deixando uma versão sem nenhum tipo de violência e morte, que continuou sendo exibida na Warner Bros. Kids. E a versão sem cortes foi pro horário nobre da Warner Channel, mas não sobreviveu por muito tempo lá, já que ela era exibida com uma minissérie em seis partes e o horário era muito disputado pelas próprias séries da Warner. E sendo assim, sem ter o que fazer, a Warner foi lá e cancelou a parceria com a DreamWorks. Aí o Steven Spielberg também encheu o saco e resolveu não procurar um novo canal pra fazer uma segunda temporada de Invasão América. Olha, a história ainda ganhou uma adaptação com o livro Invasion America também de 1998 e ainda uma prequel com o livro Invasion America On The Run, os dois escritos por Christian Gould, mas infelizmente inéditos no Brasil. Bom, e apesar de muita gente não lembrar, esse desenho passou aqui no Brasil, sim, passou na Globo, primeiro nas Férias Animadas e depois quando estreou o programa Bambuluá dentro ali do quadro que era a TV Globinho. E chegou a ser conhecido por aqui como Invasão da Terra. Férias Animadas Um montão de desenhos alucinantes e altas aventuras para agitar as suas manhãs. Super Pig O Garoto Bugiganga Jovens Monstros As loucas atrapalhadas de Pink, Felícia e o Cérebro E Ode e as Baratas Tontas Muita ação com Invasão da Terra X-Men e Múmias Vivas Já a dublagem foi feita no estúdio Herbert Richards com aquela qualidade mais do que conhecida. O David Carter, o herói dos dois mundos, foi dublado pelo grande Alexandre Moreno, enquanto o guerreiro Raff foi dublado pelo também grande Maurício Berger e o vilão Dragit foi dublado pelo Mauro Ramos. A dublagem brasileira ainda contou com grandes vozes como o Jameri Pozzoli dublando o General Conrad fazendo jus ao Leonardo Nimoy lá fora e ao Duda Ribeiro como o Cale o governante pai do David dublado pelo Lorenzo Lamas no original. Mas eu quero saber se lembravam desse desenho? Ó, se você não lembrava e lembrou agora e tá afim de assistir Segredinho, hein? Tá disponível aqui no YouTube dubladinho e com a qualidade excelente. Fica a dica. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se tá chegando agora aqui no canal, não tá inscrito ainda, se inscreve aqui e aproveita também pra conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, vou deixando meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial pros assinantes Felpul do Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que pra ser membro Felpul do Gold ou Felpul do Silver você também. Pode ter certeza vai ajudar demais a nostalgia do canal. e aí a